Salve, beleza! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim! Acho que já deu para perceber que eu estou falando meio apertado. O que acontece? Hoje, domingo, é o dia que eu tenho para gravar os vídeos da semana e ontem eu tive que arrancar um dente. Então, acho que dá para entender por que eu estou falando meio amassado, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou só gravar batalhas essa semana e vou ficar bem quietinho, tá bom? Para não ficar judiando da minha boca agora. Então, espero que vocês curtam. Então, eu vou aproveitar para testar a ponta de creme que a gente colocou no Bey de Catraca que deixou ele mais agressivo. Vou começar, então, contra Monster Hunter. Vamos lá. Vamos lá, gente. Está tudo preparado? Eu só vou falar os placares, tá? Não vou ficar falando durante as batalhas, não, porque está complicado. 3, 2, 1, letra, vem! Entra. O Bey de Catraca. Nossa Senhora! É que não deu para vocês verem, mas o Bey de Catraca jogou a Monster Hunter nas minhas partes baixas. Eu não esperava por isso. 1 a 0 para o Bey de Catraca. Vamos lá. Round 2. Começar com o Bey de Catraca, né? Porque ele que ganhou. Está aí na arena já, agitadíssimo. Nossa, tem até que sair de perto. Nossa Senhora! Vamos lá. Estou olhando de longe aqui. Vou fazer os comentários bem de levinho, tá? Olha, a Monster Hunter fez uma coisa interessante. Viu que, né, o Bey de Catraca está super agressivo e fez no round passado? Foi lá, raspou por baixo. Acho que vai levar esse round, hein? Nossa! Olha só. O Bey de Catraca parece até o Barba Branca do One Piece, hein? Quando ele morre, ele morre de pé. Só porque eu falei. O Monster Hunter foi lá e derrubou. Sacana. Vamos para o próximo. 1 a 1. Mas é interessante, né? O Bey de Catraca parar igualzinho o Barba Branca, né? Em pé. De tão imponente que é. Vamos lá. 1 a 1. Próximo round. Let it rip. Esqueci de falar. Nossa senhora, minha boca tá... Vamos lá agora, hein? Tá, os dois Bs aí, então. Nossa senhora. O Bey de Catraca tá fazendo isso direto, né? Não é uma boa, cara. Não tá dando muito certo isso. Tá fazendo perder giro. Besteira isso. É, agora a Monster Hunter percebeu, né? E ficou só no meio agora. O Bey de Catraca não vai ter giro suficiente para dar... É. Para dar verdadeiras porras. Olha só que interessante. Monster Hunter, olha só. Monster Hunter depois, na parte final, tomou atitude. 2 a 0 para o Monster Hunter. Olha só. Eu tô achando que aqui tá caindo muito naquela questão que a gente tem uma ponta mais agressiva. Então ela não tá lidando muito bem com o Bey mais de resistência. Mas olha só. Simplesmente saiu aqui do meio. Bom, vamos fazer o terceiro round aqui, vamos ver. Por isso que ela tá mais agressiva. Precisa arranjar um jeito de deixar mais forte aquela coisinha do meio lá. Agora ficou... Ficou com um pouquinho mais de contato com a arena. Aí sobe a agressividade mesmo. Vamos lá então. Esse provavelmente é o último round. 3, 2, 1. Let's go. Aí Monster Hunter já preparada. Vamos entrar com o Bey de Catraca. É, é. É aquele negocinho do meio. Ele saiu e a agressividade subiu demais. Eu tô precisando deixar a coisinha fina de novo. Precisa arranjar uma bolinha de enrolamento aí. Mas até que tá indo bem o Bey de Catraca. Então a gente viu agora, olha só, que existe uma necessidade, inclusive, da gente pensar sobre isso, né? Que a ponta do Bey de Catraca pode ser danificada. Não ficou fácil, cara. Tô até meio triste. Mas a gente resolve. Deixa eu passar um tempinho e a gente resolve isso aí. Ih, Monster Hunter levou. Então temos aí agora 3x1. Foi uma batalha super legal. Bem bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. E aquele abraço, fui!